Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu e o Noylan estamos aqui para derrotar os tubarões no Roblox, não é mesmo, Noylan? É isso, porque parece que tem um tubarão malvado atrás da gente. Sim, galera, alguém virou um tubarão e a gente tem esses barquinhos super pequenininhos pra dar um jeito nele. E olha só, Noylan, esse tubarão, ele é de esqueleto, você viu? Ele é só o osso. Caraca, mano, eu não sei como eu dirigi esse meu barco de madeira, agora sim, boa. Ô, Noylan, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que o vento está soprando para um lado, que meu barco está indo para trás, você acredita? Eu acho que, ah, meu Deus, sério? Caraca, tem um naviozão aqui do meu lado. Naviozão? Eu acho que é um branco? Sim, sim, sim. Não, não, ele é marrom, o meu é o branco. Não, você pegou qual o navio, Noylan? O meu é o Milde. Milde o meu também. Mano, eu tenho uma carabina e a gente tem que meter barra no... Meu Deus, meu tubarão, meu navio quebrou. Quem? É o tubarão que quebrou seu navio? Ah, eu estou vendo ele, eu estou vendo ele, e eu estou perdido aqui a deriva no bar, galera. Ô, Kira, me dá carona, me dá carona. Eu não consigo dirigir meu barco, galera, eu não sei como é que joga esse jogo. Ele está vindo atrás de mim, ele está vindo atrás de mim. Eu estou indo de ré, eu estou indo de ré, eu vou encontrar outro carinha que está ali e vou tentar ir para o barco dele, beleza? Ai, pula. Você não tem mais navio? Eu tenho, mas eu quero ir para esse aqui, porque, aí, boa, eu estou no navio com um monte de gente, Noylan. Onde é que está esse navio? É um navio da SWAT, preto. Tem uma garotinha chamada Eve, e ela está dirigindo. Ai, pera, vocês passaram por cima de mim, me dá carona aqui. Eu não consigo controlar, Noylan, é ela que está controlando. Vem para cá, rápido, vem para cá, ela parou. Ah, agora ela andou de novo. Ai, me dá carona, por favor. O tubarão me morreu. Ai, galera, a gente tem que ajudar o Noylan. Pera aí. Pessoal, o Noylan morreu. Então, ó, já deixem muito like aí, beleza? Para ajudar a gente, porque essa é a sua primeira rodada, né, Noylan? A gente vai conseguir outras vezes, não é mesmo? É, e da próxima vez eu vou pegar esse tubarão. Meu Deus, eu vi ele pulando. Eu vi ele pulando. Eu também vi, eu também vi. Ah, eu pulei! Não, eu pulei do barco, eu pulei do barco sem querer. Lascou, lascou tudo, Noylan. Eita, estão derrotando o tubarão. Eu vou. Eu estou vendo. Eu vou fazer isso. Nossa, estão acabando com a vida dele. Olha aqui em cima, galera, a saúde do tubarão. Ele está quase morrendo. Eu vou lá finalizar ele, Noylan. Eu estou ficando maluco. Vai lá, vai lá, querida. Você consegue. Você está conseguindo me assistir ou não? Eu estou vendo aqui de fora, só que eu não estou te vendo. Eu estou no fundo do mar. Eu estou tentando ir. Eu estou vendo só o tubarão. Cadê? Onde é que ele está? Me fala. Achei, achei, achei. Olha ele ali, galera. Olha ele ali. Eu preciso tentar ir atrás dele. Ele está indo atrás do barco preto. Ele derrotou o barco preto, Noylan! Meu Deus, logo o barco top. É, e agora eu não sei. Quem está vivo ainda? Só tem eu e mais três pessoas. Beleza, 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 beleza. Calma, calma aqui. Eu estou indo a pé. Mano, ele está dando a volta. Será que ele sabe que eu estou aqui, Noylan? Eu acho que não, hein? Deixa eu ver. Calma aí. Calma lá, galera. Ele está vindo para cá. Ele está vindo aqui. Tá. E eu estou preparado. Eu estou preparado para atirar nele. Eu estou preparado. Vai, Kira, você consegue. Ele está com pouca vida já. Sim, sim. Ah, não. Ali não é ele, não, Noylan. É o quê? Eu achei que era uma boia. Meu Deus. Era uma boia. Ali, ali. Agora ele está. Eu vou pedir um tubarão alguma. Boia? Sim. É que é um tubarão de esqueleto, né, Noylan? Não é um tubarão normal. A gente fica meio confuso, né? Mano, ele não vem atrás de mim, Noylan. Ah, é verdade, verdade. Ele está correndo de mim. Não? Que sorte. Ele está com medo de você. Eu estou indo até ele. Eu estou indo até ele. Ele está girando, igual um maluco. Ah, acaba com ele. Ele está com pouca vida. Estou atirando. Bota só 15 segundos. Ele vai vencer. Estou acertando ele. Estou acertando ele. Acertei. Vai. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Ai, meu Deus. Meu Deus, galera. Calma, calma. Será que ele está nessa direção? Não sei. Não sei. Agora ele sumiu. Agora ele sumiu. Só um pouquinho. Calma, calma. Só um segundo. Ganhei. Ganhei. Fiquei vivo. Fiquei vivo. Acabou o tempo. Boa. Ganhamos. Ganhamos a primeira, hein, Noylan? Parabéns. E agora ganhei 20 dentinhos de tubarão. Vamos ver o que a gente consegue comprar com esses 20 dentinhos. Dá para a gente comprar novas embarcações, Noylan. Você pode me dar um dentinho desse que eu estou banguelo? Eu vou comprar um arpão. O que você acha? Um arpão é... Eu prefiro a arminha. Por quê? Mas é que eu não tenho dinheiro para comprar a arminha. Só tenho 20 dentes. Eu queria comprar a bazuca, hein. Ia ser boa. Eu vou continuar com isso aqui mesmo. Deixa eu ir na loja para ver o que tem. Eu acho que eu vou comprar um barco novo. Ai, é mil reais um barco novo. Não vai estar dando isso aqui agora, não, galera. O próximo... Ah, não era. Vamos escolher um barco bom dessa vez, ó. Eu vou escolher o barco branco e você escolhe o barco azul, beleza? Eu vou escolher o barco pato. Barco pato? Boa, demorou. É bom que no seu barco... No seu barco, mano, dá para você colocar bastante gente de passageiro, né? Aham, aham, aham. Isso é muito top. Galera, se você joga esse jogo aqui, que é o Shark Bite do Roblox, comenta aí no campo dos comentários algumas dicas para o Noylan e para o Kirinha na próxima vez. Eita, nossa, estou numa boia. Que negócio é esse? Olha eu aqui, relaxante. Nossa, eu fiquei na boia. Tá, agora eu acho que esse barco aqui, Noel, eu consigo dirigir melhor, hein? Ah, eu acho que também, hein? Deixa eu ver, eu vou colocar para longe. Tá, é, não sei o que está acontecendo, que eu estou sendo puxado. É o tubarão, é o tubarão lingudo. Não, o tubarão já parece o jacaré, é esse tubarão. Caraca, mano, parece o Godzilla, mano. Pô, não tem como controlar não esse barco aqui. Tá sim, mano. É só você sentar na parte de trás dele. Na parte de trás? Só que eu estou achando estranho, Noel, é que meu barco está sendo puxado para trás toda hora, galera. Ah, tem sim, tem sim. Eu não consigo dirigir, mano. Deixa eu ver. É, não tem como dirigir, olha só. Eu preciso, eu preciso da sua ajuda, Noel. Você está vendo eu na lancha branca? Qual? Eu tenho várias. Aqui, eu acho que é você que está passando aqui na minha frente, não é? Estão atirando aqui, ó. Então não é você, não. Tá, eu vou... Você está em qual lancha, Noel? Eu estou na do pato. Ah, então eu não estou te vendo, galera. Meu Deus, eu estou perdido, naufragado no mar. Sem o Noyland. Eita, o Tomarão está ali. Eu vou atirar nele. Toma. Toma isso. Você está. Vamos se encontrar no farol. Nossa, ele me arrebentou. Ele me arrebentou, Noyland. Calma. Eu estou de resgatar. Já era, já era, já era, já era, já era. Não vai dar certo. Cadê ele? Bicho louco. Bicho doido. Bicho... Ah, toma. Toma isso. Toma isso. Meu Deus, morri. Galera, minha bala, Noyland, não deu para nada, mano. Porque, tipo assim, ela quase não tirou dano dele. Olha o tantinho que eu tirei. Meu Deus. Olha eu aqui, olha. Olha aqui para a janela. Cadê? Olha o tubarão. Eu estou vendo o tubarão. Eu consigo ver ele, Noyland? Está onde? Ele está na frente do farol, mano. Nossa, ele está derrotando geral. Eu também estou na frente do farol. Ai, meu Deus, Noyland. Eu já virei comida de tubarão. Você vai virar também. Vou não. Cuidado, cuidado. O patinho. Ele vai comer o patinho, Noyland. Corre daí. Ele me deu só uma. Eu vi, ele quebrou o patinho. Mas você morreu? Sim, ele me quebrou na mordida só. Ah, eu não acredito, mano. Quantos sobreviventes faltam? Até que tem bastante sobreviventes. Galera, vamos para a última batalha. Dessa vez, Noura, a gente tem que ir bem contra esse tubarão, hein? Não, agora eu já estou bravo com ele. Ele vai ver. Da próxima vez ele vai pegar e toma o tubarão. Então, vamos nessa. Agora o querinho, Noyland, vai entrar em ação. Muito bem, galera. O tubarão ganhou essa última. Mas agora eu vou comprar uma arma nova, Noura. Para ver se a gente vai conseguir ser realmente melhor e derrotar ele dessa vez, né? É verdade. Porque parece que só com essa daqui não está dando certo, não. Então, já comprei a minha nova arma, que é o arpão. E já vamos nessa. Vamos ver quem vai ser o tubarão agora, hein? Vamos. Tem 12% de chance da gente ser tubarão. Então, vamos ver. Não é nós. Então, agora, Maila, nós temos que nos unir, hein? Eu acho que eu não vou escolher mais o barco do pato, não, porque ele chama muita atenção. É verdade. Ó, eu vou usar o barco azulzinho, o barco patrulha, beleza? Eu também vou usar o barco patrulha. Fechou, então. Fechou, fechou. Galera, é agora, é a hora. Arpão, barco, patrulha. Meu barco está bugado, Noyland. Você consegue ir para frente com o seu barco? Sim. O meu não vai. Ele fica bugado, indo para trás o tempo inteiro, mano. Você acredita? Mas você está sentado no lugar certo? Tem que aparecer um negócio de âncora para você ir no lugar certo, você sabe. Ah, eu não sabia. Ô, mano, o tubarão agora ele... Ah, eu tenho uma bala só. Isso que é ruim do arpão. Mas o tubarão agora já está com a vida mais baixa, você viu? É, e o tubarão é o tubarão unicórnio. Não, voltou a vida dele, olha lá. Ah, voltou agora, beleza. Então vamos nessa, nada. Vamos fazer bonito agora. Deixa eu tentar dirigir meu... É, ó. Galera, cadê você? Cadê você? No farol. Tá, eu vou ir nadando mesmo porque eu já estou desistindo desse barco, galera. O negócio é isso aí, ó. Eu, ó... Estou vendo ele. Você está... Ah... Ah, esse barco aqui me prendeu. Essa arma que eu estou, mano, ela tem uma mira. Eu vou ir para a ilha. Eu vou para a ilha, mano. Eu vou para a ilha e tentar pegar ele da ilha. Tá ligado a ilhazinha que tem na frente do farol? Acabou minha bala? Ah, voltou. Não, eu estou ligado. Então, tenta ir nela porque eu estou indo para lá e eu vou tentar usar o meu arpão dela, entendeu? Aí você poderia atrair ele para lá, para a ilha, para eu poder pegar ele. Você seria tipo uma isca. É doido? Mas não é... Você vai subir na ilha? Eu acho que tem. E ele vai pular aqui para matar a gente? Não, você vai ficar no mar. Eu que vou ficar na ilha. Eu não. Não, mas não, por favor, ajuda nós, mano. Senão a gente não vai ganhar essa batalha nunca. Não tem como subir na ilha. Meu barco está indo embora. Não tem como subir na ilha, eu achei que tinha. Lascou. E meu barco está indo embora ainda. Calma, 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 calma. Ai, galera, eu preciso chegar um pouquinho mais perto para acertar. Espera aí, espera aí. Espera aí, ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Nossa, tem alguém com foguetão tacando no tubarão. Boa, é isso mesmo. Tem que tacar foguete mesmo. Taquei também uma harpa. Vamos ver se deu certo o arpão. Me dá uma carona. Noila, noila, noila. Eu taquei o arpão, matamos, mano. Marquei. Caraca, eu taquei o arpão, galera. Vocês viram isso? Eu falei para tu, noila, que ia ser força total. A galera deixou o like e nós conseguimos, mano. Verdade. Dessa vez a gente acabou e não conseguiu nem ver onde a gente estava. É isso mesmo. Então, galera, se você gostou, não esquece de deixar o like. Comenta se vocês querem mais vídeos. Nós podemos fazer um vídeo desse jogo no mesmo barco, né, Noila? Ia ser muito top, né? É verdade, é mesmo. Então é isso, galera. É nóis. Valeu. Tamo junto. E... Falou! Tchau, tchau, tchau.